VETERANO NUBE Que fosse ser tão bem recebido Galera, eu conto aí nos dedos Os comentários que eu tive, digamos, negativos Não tô falando de crítica construtiva não, tá? Você de repente dizer, por exemplo VETERANO, esse vídeo tá ruim porque o som tá assim, assim, assado Isso é crítica construtiva, beleza Tô falando de hater mesmo Aquela galera que vem pra sacanear, pra falar besteira Pra colocar coisa que nada que, digamos, acrescente alguma coisa na nossa vida Pra melhorar os vídeos, nada do tipo, entendeu? Então, pessoal aí, acho que dois anos de canal, mais ou menos Subindo um pouco mais já Se não me engano, é de 2014 que eu comecei com o primeiro vídeo Eu sou muito ligado com data não, vocês perdoem Mas eu acho que esse ano faz dois anos, tá? E por volta de março, enfim Pessoal, nesse tempo de canal aí Eu acho que eu tenho cinco comentários, mais ou menos No máximo aí que eu lembro, assim Que foram comentários idiotas, então Olha, eu tenho muito a agradecer mesmo O pessoal recebeu muito bem Foi muito paciente, principalmente no começo Que eu não tinha experiência nenhuma de vídeo, de nada Agora já dá pra dizer que os vídeos têm uma certa qualidade Eu não digo em relação ao conteúdo Mas eu digo em relação, por exemplo, à qualidade de vídeo A qualidade de som A edição do vídeo em si Então, de modo geral aí Galera, vamos deixar de encher o saco de vocês, né? E babar ovo Muito obrigado, tá? Do coração Então, esse vídeo aqui, galera, é o seguinte Eu tô trazendo pra gente bater um papinho Bem rápido, coisa bem simples Tô até parado aqui, já devia ter botado um gameplay pra vocês aqui Pra ninguém ficar de saco cheio de ficar olhando essa tela vazia aqui Eu vou falar de algumas coisinhas aqui, bem rapidinho Esse vídeo aqui de hoje, ele é só um, digamos, um janeiro de 2000 Primeiro de janeiro, é só isso, tá? É só um bate-papo Mais tarde, hoje ainda, eu vou lançar outro vídeo Que provavelmente vai ser a atualização do Currer lá, tá? Do macro do Currer Visto que eu já lancei a explicação do Altezec Então, mais tarde eu devo fazer isso aí Pro pessoal que tá precisando ainda Olha só Bater um papinho bem rápido com vocês Só pra vocês ficarem ligados no que tá acontecendo Primeira coisa, ontem foram liberados vários itens do Market, tá? Referente àquele Fall Compendium O Major Fall Season Não lembro nem mais como é que é o nome Não interessa aquele compendiozinho verde Que até hoje tá o íconezinho lá dentro do jogo, tá bom? Você vai encontrar vários itens aqui hoje Na página principal do Market Se você clicar em Dota 2, obviamente, tá bom? Ele vai mostrar os itens que estão sendo mais acessados Coisas interessantes Você vai encontrar o seguinte Tribute Upgrade Isso aqui o que é? Isso aqui é um upgrade Pra alguns itens E esses itens ganham algum efeito quando você usa o upgrade Esses itens estão relacionados apenas com o compendio dessa Fall Season O Major, tá certo? Somente eles Por enquanto não é pra outros itens Não compre isso aqui querendo usar em um item que você já tem no seu inventório Que você vai perder Não é isso, tá bom? Por exemplo, um dos itens é esse aqui Tem esse set que inclusive tem até aquele review no canal O Be Witching Flare Que é um set pra Lina Esse set aqui Quando você clica nele, tá? Você vai ver Ele é um set comum Nesse momento é só o set da Lina Comum, tá bom? Vou fechar aqui Que não precisa ficar mostrando ele aqui E esse vestido aqui É uma parte do set A parte do vestido A saia, né? No caso dela Infused O que quer dizer infused? Quer dizer que o cara usou o upgrade Na saia Tá? Lembrando Não são todos os itens que tem isso Então você antes de usar De comprar um upgrade e usar Você procura Lá no meio Procura no YouTube Que tem vários itens mostrando, tá? Pessoal As versões Inclusive esse aqui Se você digitar lá Infused Dress Da Lina Você vai encontrar mostrando a versão Sem o Infused, tá? Sem o upgrade E com o upgrade você vai ver a diferença Então De repente vale a pena Se você tem interesse em ter algum desses itens aqui Comprar Só lembrando que o Infused É a nova nomenclatura Pra quem usar o upgrade, tá bom? Lembrando novamente Isso não serve pra todos os itens Cuidado ao comprar pra você não Gastar seu dinheiro Tenha cuidado, tá bom? Então não queime seu dinheiro não Tá? Então coisas interessantes É o upgrade Segunda coisa interessante O Badapum Que é aquele set do dock O primeiro set que não é arcana Que permite você colocar Uma gema prismática Olha só Cuidado Novamente Isso aqui é só O... O... Como é que fala? O tamborzinho, tá? Se você quiser o set completo Se eu não me engano Ele vai encontrar aqui na segunda página Aqui ó O Helix of Rebatar Tá certo? Então Cuidado pra não comprar somente o tambor Se você quiser o set completo É esse aqui Na minha humilde opinião Eu acho que você deve procurar As partes separadas Provavelmente vai ser bem mais barato Tá? Eu tô até surpreso Eu esperava que esse set Fosse custar cerca de 150 reais Tô achando até Um preço modesto Não que esteja barato De forma alguma Não me entenda mal Só tô achando que tá barato demais Pra pelo menos assim Pra o pouco conhecimento Que eu tenho de marketing Mas talvez suba um pouco Porque esse aqui vai ter Uma quantidade bem limitada Né? Tem uma boa chance De ele dar uma subida Enfim Vamos ver o que mais É De interessante Eu acho que era isso aqui Os baús do Major Falls Estão tão liberados Então tipo esse aqui O Tribute of Peace and Beak Que inclusive Se você abrir ele Você tem chance de ganhar Um daqueles upgrades Tá? O Infuser Então de repente Se você quiser arriscar E ganhar uns sets Com o Infuser Você compra o baú Ao invés de comprar direto O Infuser O que eu não recomendo Obviamente, tá? Mas só se você comprar Logo o item Com o Infuser dentro, tá? O outro set interessante Era o set do Warlock Tá? Aqui ele Eu tô achando Extremamente barato Deve ser porque o Warlock Não tá na meta atual, né? Porque senão Eu acho que esse set aqui Deveria custar pelo menos Uns 50 reais e tal Que foi o preço Que ele atingiu Logo no começo Deixa eu ver se no Left Time ele mostra aqui Eu tava logado Não, não mostra Eu tava logado ontem Logo quando começou A ser vendido A pessoa tava conseguindo Vender ainda por 40, 50 45 Aí depois começou A cair por 35 reais E aí despencou de vez Quando todo mundo Botou os itens, tá? Isso aqui como é limitado Deve dar uma quedinha Depois o preço Deve subir um pouquinho Não sei quanto tempo Vai levar Talvez leve anos Só Deus sabe, né? Mas tá aí Então, olha Tem muito set novo Dá uma conferida aí Vai aí no Steam Market E clica em Dota 2 Que você vai encontrar Todos os itens Que estão sendo mais vendidos Estão aqui logo no começo Das primeiras páginas, tá? Então, vale a pena Você dar uma olhada Outra coisa, pessoal Vamos falar sobre sorteio, tá? Eu tô devendo pra vocês Um sorteio aí Já tem um bom tempo Tô querendo fazer um sorteio Por que que eu não fiz ainda? Não é má vontade Não é nada disso, não O problema é o seguinte Eu soube Eu não sei se é de fato isso Eu soube que o YouTube Tem alguma política Anti-sorteio Porque parece que as pessoas Incentivam a pedir Subscriber Essas coisas Eu não sei se isso é verdade Ou não Eu tô procurando Informação sobre isso Pra poder fazer o sorteio Porque se eu postar De repente o vídeo aqui Fazendo sorteio E fecharem o canal Ou me penalizarem Por um motivo tão bobo Como esse, tá? Então Eu prefiro não fazer Então eu tô procurando Se existe isso de fato Assim que encontrar essa informação Eu faço o sorteio Ou eu vou de repente Tentar usar um site A parte, tá bom? Pra fazer um sorteio aí Caso o YouTube Realmente não permita Eu não tenho nem ideia Então A razão de eu não ter feito Um sorteio ainda É essa Outra coisa Eu vou Eu vou mostrar pra gente aqui Uma coisa boba aqui Os top 10 Heroes Tá? De mais jogados E maior em rate E os top Os top 10 Piores Heroes No caso Menos jogados E com piores Um em rate, tá bom? Começando aqui pelo em rate Por que eu disse assim antes? Por que eu tô querendo fazer isso aqui? Isso aqui é nada mais Do que uma pequena brincadeira Por quê? No ano que vem, pessoal No final desse ano Na melhor design Já que a gente tá no primeiro de 2016 Quando chegar por volta Do dia 30, 30 de dezembro Desse ano ainda Ou talvez no primeiro de 2017 Eu pretendo fazer Esse mesmo vídeo aqui, tá? Só pra gente ter tipo Como se fosse uma cápsula do tempo Pra gente ver o que que mudou Tá certo? Assim, uma comparação boba Ver quem são Os 10 primeiros Heroes lá Tá? No final desse ano Pra ver como é que mudou A meta, essas coisas todas E os 10 piores também Mesma coisa Pra os mais jogados, tá bom? Então rapidão Conferindo aqui Os 10 primeiros A gente vai ter aqui Até O O Lich, tá? 11º Andain Que eu tô até surpreso Andain Tá aqui Depois de tanto nerf Que ele levou ultimamente Não sei se foram nerfs Muito significantes Eu não tenho jogado Ultimamente Mas eu tô surpreso De ele estar por aqui ainda Então 10º colocado aqui Em um hate Lich, tá bom? Então Como você pode ver aqui Geralmente O Mininite É um dos primeiros Tá muito bom E Spectre Se manteu aqui No top Depois desses últimos Buffs De Radiance De Taraski O próprio Spectre Foi buffado Então Tô surpreso ainda Que ele tá por aqui Não assim Surpreso Como eu posso dizer Pelo buff em si Mas eu digo assim Eu acho que ele subiu demais Eu não esperava Que ele fosse ter Um in hate tão alto Bem Bom pra ele Maravilhoso E vamos olhar agora O top bottom Aqui De baixo pra cima Lone Druid Na quinta posição E a gente vai ter O Mipo Na décima posição Em décima Primeiro aqui O querido Naturist Prophet Mesmo com os buffzinhos Que foram buffzinhos Singelos Ajuda Mas são singelos Nada que mude O gameplay demais O bichinho ainda não Conseguiu se afirmar 43.77 Medíocre demais Esse in hate Muito baixo Nunca Esperei ver Naturist Prophet Estão lá embaixo Estão no bottom Mas Campeão da lista Ark Warden Pra mim Grande surpresa Eu joguei com esse hero Apenas uma vez Uma ou duas Acho que foi uma vez apenas Fantástico hero Muito bom Requer realmente Um certo manuseio Das habilidades Pra poder Mexer com ele Mexer com o clone dele Aquela coisa toda Mas é um hero De modo geral Muito bom Provavelmente ele está Apenas mal entendido Pelo pessoal A pessoa deve estar usando De forma diferente Querendo fazer carry E está dando problema Então provavelmente isso Storm se manteve Mesmo depois do pequeno Buff Após o nef Mas está aí De modo geral Esses são Os top 10 Lixos Do Dota 2 Atualmente Vamos ver No final do ano Ou no dia primeiro De 2017 Como é que vai ser Isso aqui E os mais jogados Vamos lá Depois de tanto buff Pud voltou Pra primeira posição Não era inesperado Pelo contrário Totalmente esperado Isso aí Invoca voltando Pra lá Invoca provavelmente Volta seu segundo Ou talvez tenha Descido de segundo Eu não reparei agora Nos últimos dias Eu não acompanhei Por conta desse Snapzinho que deram nele Mas ele estava muito forte Estou surpreso ainda De jogar náutico aqui em cima Como mais jogado Muito surpreso Pra falar a verdade Porque não mexeram em nada nele Então o pessoal Tem tendência a acabar De assim Meio que escapar Quando o Hiro Não é muito mexido Mas enfim Top 10 O último Da lista Riki Teve esse rework nele aí O pessoal Aparentemente Está testando Está gostando Está jogando bastante Com ele Então está no top 10 Lista de mais jogados E vamos ver Os menos Jogados Che em primeiro lugar Meu velho E o Quinto Tatanaga Desce mais jogado Então Continua Mesmo depois Das modificações Que teve nesse Hiro Por exemplo O Onidruid Ainda está aqui Poxa Lashrack Lá no fundão Incrível Incrível Sair lá de cima Como ele estava Para um fundão geral Incrível mesmo Terrorblade está ali Estou feliz de ver ele aqui Quanto mais fundo Melhor Estou com a raiva Desse Hiro tremenda Não sei como Não mexeram nele mais Estou impressionado Mas enfim Pessoal O objetivo Era só para a gente Ver aqui os 10 Os 10 piores Os 10 melhores Nessas duas categorias Que é mais jogados E Winrate Quando chegar No final do ano No começo do ano que vem A gente vai lançar Esse novo vídeo aqui Com a cápsula Para mostrar Como é que ficou a situação Então olha Esse vídeo aqui Não é meu vídeo diário É só um vídeo Como eu disse Um bate papozinho Para a gente colocar Os assuntos em dia Mostrando as coisinhas Para vocês Que estão acontecendo aí Hoje ainda Eu devo lançar O Currer O macro script Para o Currer A menos que eu realmente Tenha algum problema E não consiga Mas caso contrário Eu vou lançar Então pessoal Forte abraço aí Um grande beijo Olha Feliz ano novo Do fundo do meu coração Tudo de bom Para vocês Para sua família Também Espero que esse ano Seja bem melhor Do que foi ano passado Do que foram os outros anos Que sempre melhore Para todo mundo Embora a gente esteja passando Por um momento Meio apertado no Brasil Mas o negócio É manter o otimismo E lutar Vamos que vamos Então Pessoal Beijão no coração Novamente Tudo de bom Adoro vocês Muito obrigado Por todo o carinho Por toda a atenção Que vocês terem Por toda a consideração Principalmente Tipo aquela galera Que assiste aquele vídeo Lá do pet Uma hora e cacetada O pessoal acompanhando Eu de madrugada Fazendo pet O pessoal Mandando abraço Mandando beijo Mandando agradecimento Dizendo que viu o vídeo Porra Não tem coisa Que me deixe mais feliz Do que saber Que vocês estão gostando Dos vídeos que eu estou fazendo Porque as vezes É um pouco trabalhoso Fazer isso aqui Então a recompensa Realmente não tem nada mais Que recompense mais Do que receber comentários No canal E receber elogios Pessoal Vou lá Daqui a pouco Vou começar a fazer o vídeo Só tomar um café da manhã Que está muito cedo aqui Ainda para mim Acordei cedo para caramba Dormi mal essa noite Fui dormir tarde Esse negócio é novo Comigo Não sou muito de farra Enfim Dane-se Quem quer saber dessa porcaria Ninguém quer saber disso não Porque a galera quer ver vídeo Então vou lá Beijão Fui Fui Fui